MÚSICA E atenção, senhoras e senhores patriotas, todos os dias aqui nós estamos tendo uma rotina de cantar o hino. Cadê o sonoplasto? Sonoplasto, não pode sair, sonoplasto. Todos os dias nós estamos aqui fazendo uma rotina de 40 minutos. O grito, o hino e a oração. E o momento mais especial agora, que é o momento da oração. Eu me lamento, lamento muito pelos padres, pelos pastores, pelos líderes religiosos que não botaram a carne e vieram aqui com as suas igrejas. Não vieram aqui representar a sua nação. Se as igrejas não se manifestarem agora, amanhã ela não vai poder professar a sua fé. Bom dia Brasil, boa tarde povo patriota, boa noite. Eu não sei o horário que você está ou vai assistir esse vídeo, mas eu já quero parabenizar todos por encontrar o canal Mito na TV. Então hoje nós temos notícia para deixar você informado de todos os fatos do dia de hoje. Vamos assistir e acompanhar aqui no canal Mito na TV. Mas antes eu peço para vocês deixarem o like e compartilhar ao máximo esse vídeo nas redes sociais. Vamos dar o play e começar com a primeira matéria aqui no canal Mito na TV. Pessoal, Thiago Martins aqui, direto de Brasília, VV8, canal dos Patriotas. Olha o tanto de soldado que acabou de chegar. Está vendo ali, ó, descendo do caminhão? Pessoal, alguma coisa está acontecendo. Hoje é dia 21 do 12 de 2022. São mais ou menos meia-noite e 40. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Olha isso, pessoal. Olha o tanto de soldado. Ó, aqui na frente tem mais um ônibus, tem mais outro caminhão. Tá, desde que eu cheguei aqui no QG de Brasília há uma semana, eu não vi nada parecido. Notícia que saiu agora. Bolsonaro exonera o ministro das comunicações, Fábio Faria. Vamos ver na matéria o porquê que o Jair Messias Bolsonaro exonerou o grande amigo parlamentar, Fábio Faria. Vamos ver agora aqui no canal Mito na TV. Nesta quarta-feira 21, o presidente Jair Bolsonaro PL exonerou o ministro das comunicações, Fábio Faria. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Faria estava no comando da comunicação desde junho de 2020 e é um dos ministros mais próximos a Bolsonaro. Ele articulou a vinda de Elon Musk ao Brasil, além da parceria entre o governo federal e a Starlink, empresa de conectividade suborbital do empresário sul-africano. É matéria que saiu agora e foi publicada no Diário Oficial da União. E estamos trazendo com exclusividade para vocês aqui no canal Mito na TV. Vamos mais com mais notícias. O presidente também está chorando, emocionado. O pessoal todo mundo ajoelhou. Para sempre, para sempre. Vou joelhar, gente. Eu vou joelhar, gente. Eu tô solto, não é. Eu tô mal a gente. Eu sou joelhar, gente. Eu sou joelhar, gente. Eu sou joelhar. Eu vou joelhar para a gente nesse momento. Eu sou joelhar, gente. Pelo nosso país. Pelo nossoederão. Vem. Pai nosso que está no céu, cante e grava o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra é o homem do céu, ao lado de Bolsonaro, Michele tem impressionante ato de fé e respeito diante do povo, saiu agora no portal Jornal da Cidade Online, vamos conferir agora o resto da matéria aqui no canal Mito na TV, no final da tarde desta terça-feira, ontem foi a 20, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se reunir com os milhares de pessoas, que tem se dirigido para os jardins, diante do Palácio da Alvorada diariamente, mas dessa vez ele esteve acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, junto eles cantaram o hino nacional, acompanhado pelos patriotas durante a cerimônia de troca de bandeiras, que ocorre todos os dias, às 18 horas, foi um momento bonito, lindo e fantástico, você acabou de ver no vídeo anterior, toda essa cerimônia da primeira-dama, do presidente Bolsonaro, dos patriotas, que constantemente estão ali no jardim do Alvorada, matéria 100% real e na íntegra, veja só mais vídeo para vocês aqui no canal Mito na TV. Fina, 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 Fina! Esse vídeo já merece a sua inscrição. Você não é inscrito ainda no canal Mito na TV, ou é não? Então peço para você se inscrever no canal Mito na TV e ativar o terceiro sino. E não esqueça de compartilhar, viralize esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook. Você fazendo isso, você está contribuindo com o patriotismo aqui nas redes sociais. Então faça isso para poder mais pessoas assistirem e acompanharem o nosso canal Mito na TV e os vídeos trazendo o melhor da notícia para o povo patriota. Então fique atento que a qualquer momento nós vamos trazer outro vídeo para vocês. Um abraço e até a próxima. E até o próximo vídeo. Bolsa Mundo, preste atenção! Queremos Bolsonaro como líder da nação! Bolsa Mundo, preste atenção! Queremos Bolsonaro como líder da nação! Bolsa Mundo, preste atenção! Queremos Bolsonaro como líder da nação!